Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês Aqui, mano, no canal da The Hornet, é o seguinte, rapaziada Hoje eu estou indo, mano, fazer uma grande reforma no meu jet ski É isso mesmo, mano, olha isso, rapaziada Ixi, meu jet morreu! Tá sem gasolina? Não, amigos! Viado, ele parou, mano! Nossa, eu tô... O que é isso? Viado, se não ligar ali, o Rio vai levar ele embora, viado! Léo, o Rio vai te levar embora, Léo! Vai enlaiando muito! Tô vindo daqui! Vocês viram que lá no vídeo do acampamento, ele não tava funcionando muito bem Ele tava falhando bastante E eu percebi também que ele tava um pouquinho com aspecto de velho, tá ligado? Ele tá, tipo, tem alguns raladinhos nos cantinhos E tem algumas partes que tão até sem adesivo Então, o que o coronário vai fazer? Envelopar aí, meu parceiro! Ah, esqueça tudo! Projetinho novo, né? Mano, esqueça! Rapaziada, é o seguinte Eu vou lá levar agora pra fazer uma revisão geral no meu jet ski Tá ligado? Numa loja aqui em Londrina E aí eu vou ver o que que tem... O que que tá acontecendo? Que... Mano, eu acho que é vela, que ele tá falhando, tá ligado? O motor tá meio estranho Eu não sei o que que é Mas depois que eu fazer isso O coronado, mano, vai plotar meu jet ski inteiro de novo Pra ele ficar com essa cara mais bonita Como se ele fosse novinho em folha de novo, tá ligado? Então, mano, vamos dar um talento no meu jet ski Porque eu quero andar esse final de semana E não tá tendo nem como andar, tá ligado? Toda vez que eu coloco ele na água pra tirar uma pira Tá dando problema, tipo, ele fica falhando, fica ruim E aí eu acabo desgostando do jet e deixo ele encostado O que que eu vou fazer? Deixar o bicho arrumadinho, novinho, bonitinho Pra na hora que eu tiver andando, mano, ele tiver fileto, tá ligado? Vambora Ó os caras Ó os caras, pegou a moto, mano Aí você pegou Ratão, hein? E ainda falaram que policial não... Né? Pega as coisas dos outros pra cuidar Chegamos na casa da minha mãe Buzilei É isso Eu acho que sim, né? Ixi, eu acho que não Buzina, não ouviu não Eu acho que não ouviu não Ah, agora ouviu, agora ouviu Ouviu agora Eu falei assim, ó, mas é que alguém aqui em casa chamando? Cê acha? E aí, pai, vem E aí, bebezão Bom Mano, vocês é tudo bonito, hein Entra aí, bonito 1 E bonito 3 Aí, rapaziada, chegamos aqui na casa da minha mãe Vou ter que tirar aqui, ó A saveira É, meus carros estão todos aqui Tá minha Land Rover, tá minha saveira Só que aqui, ó Tá o grande problema Ixi, choveu esse final de semana Sabe, rapaz, é, filhinho? Sério mesmo? Eu que eu atuquei uma bata ali E aí eu ia começar a lavar, mano Quer lavar? Eu ia Rapaziada, o Signer vai levar agora o meu jet ski lá pra arrumar Ah, então eu vou fazer isso também Mano, choveu esse final de semana Mano, tá lotado de água agora Olha esse meu tio Olha essa água aqui, ó Viu? Aí, rapaziada, na hora que a gente tava saindo do acampamento, a moto caiu e, mano, bateu aqui no vidro da caminhonete e acabou quebrando, olha Mano, vocês não tinham visto, né? Dói, eu não vi não Você não viu isso, eu tinha vindo Nossa, que dói Arriscou tudo a caminhonete, quebrou o vidro Nossa, mas é mais prejuízo ainda Não, não Deu prejuízo Deu prejuízo Você vai deixar assim, Alex Filha da mãe Aqui tanta violência, rapaziada Você nem pegou lá de pancada, não? Não, eu vou dar um infinitiraya nele Ih, mano, você não tinha visto ainda? Eu gravei no Star Eu gravei no Star Tipo, a moto caiu e bateu ali? A moto, tipo, bateu o guidão no vidro e não bateu no meio, bateu bem aqui, ó Olha bem onde bateu Nossa, que maldito Mano, bateu bem nesse cantinho e aí estourou o vidro, mano Ele ficou em pedacinhos Tipo, muito caquinho Na hora que fez um trincadinho, ó Ele se despedaça, rapaziada, ó Mano, isso aqui caiu aqui atrás do carro Um monte de vidro e também caiu aqui dentro, ó O tanto de vidro que tem aqui em cima do banco Mas é muito, muito, muito mesmo Vai ter feito um barulhão Não, velho Bagulho louco Ai, ai Então, agora o bagulho é o seguinte Tem que tirar o jet Pra tirar a moto A moto A moto não deu nada A moto só tá tombada A moto nem chegou a riscar ali porque a gente descolocou o... Uma boia Uma boia Então, eu tô com medo de ter furado essa boia, hein Com o vidro que estourou Porque ela tava cheia, né, Embra? Não, mas ela murcha mesmo Será? É Ah, achei que não É, então Ela tava em casa todo esse dia, não murchou Parece que rasgou, né, Jamie? Com o vidro Será que rasgou, mano? Porque ela se murcha tão fácil Eu também acho que não Mas é isso, mano Vamos tirar aqui, ó Mas deu ruim, velho Mas estragou o vidro do carro Desmontou tudo Não, foi Tinha que ver eu voltando O jet já funciona A moto caiu Quebrou o vidro do carro Eu tô num prejú Rapaziada, vocês não estão entendendo Bora, rapaziada É que eu vou abrir aqui Tá aí Se você segurar, hein Primeiro vamos desamarrar aqui Senão ela tem que ficar segurando ela, hein É, pode ser E aí, preguito E aí, preguito Quem lembra do meu preguito aí, rapaziada? Mano, ele tá mais feliz Toda vez que ele me vê Ele fica assim Engraçado E o mais engraçado Sabe o que acontece? Se esse preguito Faz barulho aqui E a pessoa tá assistindo o bicho na casa dela E ela tem uma calopsita A calopsita dela canta na casa dela Aí fica essa aqui Piano E na casa da outra Piano Fica tudo com o piano Mano, todo mundo já deixou nos comentários falando Quando você fala com a calopsita A minha calopsita fala com a minha de casa E a de casa fica falando com a TV Música Mano, ficou um barulho passado E aí, Felipão Tá doente? Eu tô doendo aí hoje Mano, meu irmão tá acabado hoje, rapaziada Tá com febre E a coruja, tá lá em cima? Tá lá em cima do quartinho dela Fechou, vou lá ver ela Rapaziada, a minha coruja tá ficando aqui Deixa eu ver se ela tá aqui Mano, um espaço grandão Olha lá Ela fica assim E aí Vem ali Hã? 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 Olha o que eu trouxe a você, ó Olha o que eu trouxe Mano, se eu pegar comida ela vem em mim Quer ver? Eu peguei Olha o que eu tenho aqui Olha o que eu tenho aqui ela pega no ar um coraçãozinho deixa em cima da escada ela fica roletando deixa em cima deixa em cima depois que ela come é aquele saborosa que ela come que ta de dia e ela fala do burbinho agora, não é? vai, vamos levar ela ela é quieta aí não, vai dar bem tchau rapaziada, ontem eu dei comida pra ela que susto eu vou professor, coloca o aparelho do vídeo aí com câmera lenta dela vindo igual aqueles vídeos lá do instagram que vem um um bagulho de câmera arrasantão, né? arrasante e pôs assim, certinho na minha mão coisa mais linda olha aí filha mano, vocês viram? coisa mais linda Felipe a cruz não quis comer agora não sei ela nada, nada tem que treinar mais ela tem que levantar pra treinar eu não gosto de vocês Mano, então é isso Vambora Mano, teve que recolher aqui os atravisores pra não bater Vamos voltar aqui normal Mãe, tô indo, tá bem? Tá bom É, foi dar comida pra corujo Ah, não quis ainda Só mais tarde, né? Então tá O Neite vem aí pra pegar o O pai O pai falou que ele ia fazer Deu certo? Deu certinho Parece que vocês molharam a rua inteira E caí Chama Freia, Daniel Arreia, arreia Arreia, foi, boa Trava bem travadinho Agora eu vou subir o pino Esqueça tudo É, rapaziada De boa? Ó, zero Ai, ai Misericórdia Um monte de gente Sem carteira Sem habitação Lá na Júlia Dirigindo Misericórdia Esse povo goiante O YouTube tá acabando Eles tá com um bolinho gostoso Vão pegar essa correndo? Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que tá acontecendo aí? Eu quero a menina aqui, né? Tô tortando a perna Tua aqui Tá possuída? Vão nós Vai comer Vem? Vem? Vem, coroninha Vem, doura, pai Vem, doura, Júlia Porque tem que apertar E aí? E aí, ó Bom demais? Valeu Olha embora aí Afaste daqui Pera, olha o que eu vi do carro Quebrei o vidro de trás Nooo Ah, eu vi no seu Instagram Você postou Você viu? De boa moto? Cadê a moto? Hã? Olha lá Um pedacinho Nossa Que viola Foi só o vidro A moto quebrou ou não? Não, a moto não A moto tá de boa E o GED? O GED quebrou Eu vou levar pra arrumar agora Você pulou pelo rio? Aham Tchau, mãe Vambora? Partiu Minha casa, minha mãe É mais movimentada que a minha Nada que eu vejo Vem uma galera, né? Vem uma galera Vem uma equipe Vem meu carro Vem, vambona aí? Ah, seu carro Depois eu não vou voltar a pegar Ah, o Jamie volta Ah não, o Jamie vai com o meu Vixi Depois eu não vou pegar Demorou Deixa o seu carro aí, James Pega o meu então Vambora Eu vou ver se eu posso Deixar esse carro pra arrumar ainda hoje, rapaziada Vambora Vambora, rapaz Vambora, rapaz Vambora Eu tô entrando já, mano Uhul O boco tá cheio de carro Vambora o meu carro aberto Tá aqui, beleza Vambora Ah, já é isso, mano Ele é assim Ah, louco Esses meus amigos Isso é tudo pior Um pro outro Meu Deus Cuidado com os vidros, pai Não coloca a mão no banco Vai vender isso aqui, ó Vidro de carro desmontado Isso Donal da Hort Donal da Hort Nossa, olha o tanto de vidro que eu tô falando Fecha os dois Deixa eu abrir os vidros Nossa, meu Deus Mano, tá semebrina Rapaziada, já tamo indo lá então Levar o jet ski pra arrumar E o mais da hora, mano É que a gente tem Um privilégio De ver o jet ski sendo transportado Mano, olha isso aí Sem vidro É tipo um conversível Só que é o contrário É, presta aí que eu mostro Com quebracível Com quebracível Olha aí Da hora, mano Daqui dá pra ver tudo Nossa, mano Dá sim Eu passei a mão no serrocha Que tá aqui, ó Segura Rapaziada O que tá acontecendo? Tá voando os litrinhos Tá grudando tudo no braço aqui, ó Tá cortando Só dá aquela tainha Aqueles porra de vidro, né? Tem que ir com o serral voando Isso, isso Só volta a linha Volta a linha Vou ficar grudado aqui Igual um macaquinho Vou ir na frente, mano Então bora, rapaziada Partiu Levar o jet ski pra arrumar E depois que levar o jet ski pra arrumar Vamos ver se a gente consegue levar Já que é melhor de arrumar Que... Mano, tem que arrumar esse vidro O quanto antes Depois que arrumar o vidro Tem que fazer um lavamento Dentro do carro Porque Meu Deus Tá cheio de vidro E... Chegamos É aqui, ó Chegamos 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 Mano É bem Aqui, rapaziada Tinha que deixar ali atrás Então Aqui, ó A área de serviços Aonde? Aquele área de serviços lá atrás De dentro Ah, vamos dar ré, então Para, gente Acabou de chegar aqui Onde vamos arrumar o jet ski E eu vou levar o jet ski lá pra trás Vai ter que abaixar um pouquinho Abaixa só um pouquinho Senão vai pegar a placa ali na frente Caralho, não tá pesado? Não tá pesado? Não tá pesado? Um pouquinho Tá pesado? Vai lá na frente, vamos ver Você vai lá dentro Eu também Alguém tá andando Fazendo drift ainda É, rapaziada Chegamos Esqueça tudo, mano Olha que bagulho da hora Quase de ciclinho, mano Sempre tive vontade de ter um E não comprei Que eu acho muito caro Olha isso aqui, então Meu Deus do céu Bagulho gigante Esse aqui é de wake Hã? Você anda na praia ou na terra? Não sei querer, hein Você sobe até montanha, filho Que tamanho do pneu Olha Essa chave Isso aqui de andar de wake, mano Vem até com a prancha, ó Onde coloca Olha o banco do bagulho que chave Bonito, hein Olha Nossa, zerinho, mano Eu queria que o meu gesto ficasse zerinho de novo assim Eu acho que eu vou Mandar colocar tudo esse bagulho novinho Bonito, né, pai? Nossa, tá de ser bem, ó É um acessório, mano É, isso aqui é... Olha, isso aqui, ó Wake Pro Então ele é próprio pra wake Ele tem a torre de wake E é onde colocar a prancha É, top, né? E aí, beleza? E aí, mano? Bom? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, pai, dada, beleza? Bom? E aí, corte? Pô Aquele jet ali, ó Só a carniça Tem que deixar pra dar um talento Vocês pegam o carro, engatam ali e levam... Não, do que, meu carro? Vem cá Um burro de carga aqui, ó Você vai levar lá uma burro de carga? Não, não, não Vai, vai, vai É isso Nossa, é, as mãos Rapaziada, chegamos na área Previstas Ai, ai Eu não sei o que é Que é o nome dos meus clientes Pra mim era bela Tá muito É, né? Pra mim Qual era pra ser bela Aí você Faz uma revisãozinha pra mim Eu queria saber Outro produto que deixa ele mais com respeito de novo Por exemplo, se eu posso vender É... Como eu posso falar? Tipo, deixar ele mais estretinho de novo Com uma cara mais bonita Mas é se fazer isso também? A gente tem um colega nosso que faz aqui Por exemplo, tipo Esse número Eu tenho um amigo meu do Plota Mas ele é horrível Aí ó, tipo O nome é Scarlet Aí não dá pra ver as... É que tem um língua que é barbeira E fica ralando Ralando assim Os deck, os rios Tem um negocinho aqui na frente Eu não sei se você passa algum tipo de resina Pra fechar Fechada? Dá pra ver A gente dá uma fechada aqui assim Eu deixo uma... Eu empresto o Jetsky para os outros O povo ficará capaz Mas eu tô com uma perda de potência dele Isso É assim que tá voado Assim que tá muito ruim? Tá voado? É? Tipo, não... É uma perda de potência Tipo, muita Nem anda direito, tá? E fica falhando Tem hora que anda forte 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 Aí fica aquele lenga-lenga Que aí você... Dá um raio Dá uma possibilidade É? É assim que eu acho Eu não sabe E é caro uma cinta dessa? Peguei a potência É Que? Beleza? Bom? Bom? A cinta dele vai ser mais ou menos Uns 700 e uma volta de águas Só a cinta Entendi Tá, como é que aconteceu a sua pergunta aqui? Qual a condição que tá? Arrugada? Já tá andando? Ah, ele às vezes dá um... Tipo, você tá andando Por exemplo, a pinta por hora Você dá a mão inteira Você aperta Aí é tomado É Aí você não... Ele não acelera Acendeu alguma coisa no painel? Deu alguma avição ou não? É... Quando eu ligo ele parou da água Ele fica com a pinta infinito Que eu ficava... Testei ele, né? Não, não... Isso é a temperatura do escapamento Porque ele tava falando da água, né? Fica quente Mas quando acontece dentro da água Ele falhando lá Ele tem algum aviso sonoro Alguma coisa aqui Que requer manutenção Alguma coisa assim, não? Não reparei Não reparei, não Não cheguei a reparar na hora Às vezes pode ser até apitado E eu tava gravando o vídeo na hora Então, rapaziada Se apitou aí, eu não lembro Deixa nos comentários aí Mas eu não lembro Eu queria saber com vocês Se tem uma asinha dessa Do lado esquerdo, né? Desse aqui, ó É, eu perdi Desse aqui Se tiver, eu queria saber quanto custa É, rapaziada Ele tá vendo aqui O que pode ter acontecido com o jet Tomara que seja mais a parte de cinta mesmo Que é uma coisa normal Que acontece com o jet, né? Aí, ó Ligou Tá falhando ainda, não tá? Não parece vela? Aí, viu? Morreu Tá vendo o bagulho? Tá ruimzão, ó Tá estranho Tá falhando, não é cinta não É, né? A parte de falhar não é cinta Até dentro da potência aqui Tu vê que eu lembro ali Não vai ser cinta não Ah Falha de cilindro Entendi E a vela fica aí? Ninguém mexeu nada aqui dentro, não, né? Tentaram, mas não acharam nada Tem que abrir o carro Chega na vela Tá abrindo tudo ela assim? Nessa parte aqui vai sair Checar as velhas e o injetor dele Ele entrou água? Ele virou na água? Alguma coisa assim, ó? Virou na água? De ponta cabeça? Várias vezes Durou durante a vida dele E já várias vezes Mas antes de acontecer Eu falei Pouco tempo antes Não, pouco tempo antes não Ele já tava ficando ruim Aí só foi meio que piorando Mas não sei porquê Tem alguma oxidação também No caso de umidade Fechou O seguinte é o seguinte Primeira coisa Vamos ver, vamos ver É abrir o casco Com isso na inspeção visual O que tá acontecendo Aham Tem umidade no conector ou não Top Passar o computador pra ver o que o jet vai falar pra gente Aham A partir do código que ele me gerar Vamos fazer o rastreio a partir desse código Pra gente chegar pelos sintomas Chegar na calma Fechou Bom Aí a gente resolvendo isso aí Montar tudo de volta Limpar, lavar esse motor Aplicar um silicone Botar na água e ver o que acontece É isso Top demais Isso aí vai dar mil reais e tem troco Mano, vamos ver então Como que vai ser o andamento do jet Depois que arrumar essa parte mecânica Eu quero deixar ele Mano, bonitinho de novo Vou trocar toda a plotagem dele Eu quero trocar essa cor vermelha Vou colocar uma outra cor Onde é preto aqui Se eu não achar um negócio que fica pretinho, pretinho, pretinho O Ronaldo vai ter que plotar toda essa parte preta aqui pra gente né Tem, tem tinta, tem tinta É isso rapaziada, vamos deixar aí E mano, já já o jet tá novo de novo irmão Aham, rapaziada então é isso mano É, deixei aqui o jet ski pra arrumar E mano, uma coisa que eu fiquei muito encantada É nessa bagaça desse que tá arrumando Juro Olha isso aqui Imagina se eu comprar um carro desse Meio que com os caçadores de menino, tá ligado? Tipo É um carro muito forte Tá ligado? É um carro que anda na etrada de terra E mano, já pensou? Bobo louco? Você tem um bobo desse? Você também Eu compraria mano Eu teria coragem de comprar um bobo desse Só que aí eu teria que me dar um jet ski Eu acho Isso não é muita coisa que eu tenho mano É um jet ski É um carro de som É carro de corrida É carro de drift É Lamborghini É muita coisa Não tem nem onde eu olhar Se é um bobo desse Mas se eu tenho vontade de ter um bobo desse Eu tenho Mais do que pode ser Se é um bobo desse é caro hein moço Então eu não sei mano Vamos esperar o meu jet ski ficar pronto Vamos tirar uma pira na água Mano, vamos fazer tudo o que tem pra fazer com ele Eu vou deixar também o meu jet ski Só o cano rapaziada Então na hora que ele finalizar isso aqui Ele já vai estar só o cano, tá ligado? Então a gente vai voltar a andar pra caramba com ele Eu vou aproveitar o máximo do jet ski Vou ver se ele não pega o meu jet ski na troca Pra comprar um desse ó Aí o bobo é louco Aí mano, aí vai ficar diferente Já pensou? Esse negócio aqui sobe até parede, não sobe não? Que é um monstro? Quanto que custa um negócio desse? Queria ser por um dia, André Será do carro dele Tira a cabeça do carro Fizera a ser em 3 segundos Fizera a ser em 3 segundos rapaziada Se eu levar isso no autógrafo não tem um carro De alguém daqui Sério? Aí rapaziada Pensou em colocar um bagulhão desse aqui? Aqui ó 200 mil rapaziada Um pouco desse ó 199,990 Esse aqui é 2022 É, 2022 Turbo Quais cavalos já que tem? Ou será que não fala? Ah, deve falar né? Ó, peso 700 Aço Distância Altura Capacidade Potência Não 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 200 200 900 cilindrada 200 200 cavalos 200 cavalos Rapaziada 200 cavalos Para um carro inteiro De plástico Mano O bagulho É muito leve Ele tem 700 quilos só Tá ligado? É, o carro tem aqui 2 toneladas Mais Tá ligado? Então ele é um carro super leve E com muita tração Tá ligado? Deve ser um torque muito fundido que ele tem Você tá doido? Mas é isso rapaziada Vamos partir embora Vamos pra casa Já já meu jet ski vai ficar pronto Agora a gente tem outra missão Que é Arrumar o carro do meu pai É isso aí, gostei Ué, olha o nome desse carro aqui também Maverick Maverick? Ih, aquele aqui ó Maverick RS Caramba Eu vou ver se eu acho um carro desse aqui pra comprar Rapaziada Ou usado, né? Tipo um 2021, 2020 Um pouco mais antigo Usado Pra mim tendo que ser 0 km E aí eu consigo dar o jet, tá ligado? Se eu conseguir uma troca dessa Eu com certeza vou comprar um carro desse Mas Vamos ver Pô, tava vendo lá o carro lá Da hora, hein? Não, é Conseguir me pegar meu jet ski na troca ou não? Pra ser pequenininho Tava ver? Tá pronto Nossa, gostei, hein? Gostei de verdade É isso Valeu, obrigado pelo atendimento É nóis, tamo juntos E aí, rapaziada Vamos partir Que eu tenho que ir lá trocar o vídeo ainda Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou aí Ui Tchau Tchau